É sábado, é grande, é gigante, é muito legal, é especial Preço baixo, preço baixo, preço Comper Leite condensado, leite bom, R$ 1,79 Azeite espanhol, olidor, R$ 9,69 Sorvete Nestlé, 2 litros, R$ 9,98 Pizza congelada, perdigão, R$ 4,99 Costela Suína, recorte Aurora, quilo, R$ 13,49 A maior Páscoa e o menor preço é Comper A maior Páscoa e o menor preço é Comper